Música Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que dê pra vocês Me ouvir direitinho, porque Tá tendo festa aqui do lado de casa E já é meia noite pouca E o povo tá dando uma maior festa Então, eu vim tentar Trazer pra vocês A maquiagem da Anitta Que ela Fez um novo clipe, lançou Aí na sua cara, eu acho que a música é essa E eu vim tentar trazer A maquiagem pra vocês E eu espero que vocês gostem Se você já gostou, já deixa o seu like Pra ajudar Se você não for inscrito no canal, se inscreva E vamos para o vídeo Me siga no Instagram Que eu tô mais por lá E tem várias fotos Beijo E até a próxima E até a próxima Tchau 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 Tchau